Vocês querem aprender a sampler, rapaziada? Quer aprender a sampler? Eu vou ensinar pra vocês aqui rapidinho como é que eu faço pra sampler qualquer coisa e fazer um beat com isso. Beleza? Fechar aqui. A primeira coisa que eu faço, na real, é achar um sample na internet, tá ligado? Tem esse nome estranho. Eu nunca vi essa música antes. Deve ser algo interessante de se ouvir, né? Vamos ouvir o que é que é isso aqui. Isso aqui é um som antigo de rap do sul dos Estados Unidos daquela época, que parece um pouco com o Trap Union. E aí dá pra enxuzar isso, tá ligado? A primeira coisa que eu faço pra sampler qualquer coisa, mano, é pegar aqui, ó, esse iniciozinho. Eu vou vir aqui no magnetismo e vou ativar o magnetismo zero, né? Então, basicamente, eu vou pegar, dar um zoomzão máximo aqui e deixar no início aqui, tá ligado? Arrasto pro início, sincronizo, né? Vamos dizer assim. E agora eu acho o BPM. Mas antes de achar o BPM, eu tenho que fechar o loop, tá ligado? Ó. Marca o tempo na sua cabeça, ó. Deixa eu até abaixar um pouquinho o volume disso. É estressante. Aí virou aqui, ó, tá vendo? Viro aqui, ó. Aqui a gente corta, por enquanto. E o que é que eu vou fazer, mano? Eu vou clicar duas vezes aqui. Duas vezes. E vem aqui em stretch, tá ligado? Pega a visão. Opa. Aí eu ativo isso aqui, stretch. Aí eu estico até o final. Beleza? Vocês viram que eu cortei o início daquela outra parada lá. Se eu der play agora... Ó, pega a visão. Agora ficou no tempo certo, tá ligado? Se eu quiser agora, eu acho que eu posso até liberar o resto. Vou até aqui mais ou menos. Deixa eu cortar aqui em bar. E, inclusive, com esse modo de samplear, eu consigo, inclusive, mudar o tempo. Eu não vou mudar, tipo, o andamento da parada. E você vê que ele atrasa um pouquinho. Isso aí você pode corrigir aqui. Às vezes o sample, ele vem atrasado propositalmente, mano. Acontece. Nas melhores famílias, vamos dizer assim. Então eu posso vir aqui e simplesmente cortar e colar. E assim eu vou ter ajeitado a minha parada. Tá ligado? Basicamente, ó. Pronto, beleza. Samplear essa parada. O que eu vou fazer, mano? Já que ajeitei o tempo, mais ou menos, eu vou consolidar. Mas eu vou consolidar com o tempo definido aqui. Eu venho aqui, ó. Consolidate. Você clica com o botão direito aqui, ó. Que não vai aparecer pra vocês. Vai ter a Consolidate Distract se você estiver usando o FL20. Eu venho aqui, From Track Start. Eu vou renderizar em 24 bits. O sample, inclusive, tá em 16 bits. Nem precisa. Eu vou botar em 16 bits. Eu sei que ele tá em 16 bits porque eu geralmente baixo o sample em 16 bits. Não faz tanta diferença. Até pra não pesar, sei lá. O programa que eu tenho, ele só... Ele só baixa em 16 bits do YouTube. Então, essas paradas é tudo do YouTube. Então, eu vou botar aqui sample. Sample. E aí, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o bagulho. Tipo, por exemplo, eu posso reorganizar essa parada. De que forma, mano? Eu posso chegar aqui, simplesmente. Botar um sorted. E eu vou abrir o... Slice X. Aqui. Essa parada aqui é mágica, mano. Tá ligado? Ele vai fazer a parada ficar cortadinha, bonitinha. Tá ligado? Pega a visão. Aqui, cara. Um sorted. Aí vem aqui. Abre o Slice X. Eu vou clicar e arrastar isso aqui pra cá. Tá ligado? Beleza. No Slice X, como eu sei que tá tudo no tempo certinho, eu venho aqui, ó. Aqui, se eu não me engano. Você vai clicar nisso aqui e vai em Detection. Médium Grid Slicing. Pronto. E aí, se eu ativar agora, pega a visão, se eu ativar aqui, eu posso tocar esse sample com o meu quadro do próprio computador. Então, isso aí me possibilita inúmeras possibilidades, né? Só que, geralmente, eu deixo na mesma ordem e depois eu vou brincando aqui, por exemplo. Eu posso brincar de que isso aqui eu posso fazer assim, ó. Inclusive, aqui eu posso fazer a aula da original e mudar um pouquinho, ó. Se liga. Então, eu posso brincar, tá ligado, mano? Isso me possibilita várias paradas. Eu posso, inclusive, pegar a 15, que é mais ou menos esse trecho aqui, e eu posso usar aqui, ó. Se liga. Tá ligado? Claro que eu não vou deixar assim. A gente pode, inclusive, copiar isso aqui e colar aqui, ó. Brincar com o sample realmente, tá? E aqui eu vou botar, por exemplo, nesse canal. Basicamente, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou distorcer esse sample agora. Eu não vou deixar nesse tom. Eu vou botar um half-timezinho aqui. Simples. Simples. Aí, se liga, mano. Vou botar o RC-20, que eu sempre uso. Isso é mais ou menos no mid-esthetico, né, bagulho? E aqui eu posso botar o Auto Key, por eu mais ou menos ver qual é o tom, né? É do próprio Auto Tune, inclusive, essa parada. Ele detecta o tom do que você tá fazendo, mano. Então, eu venho, detecto o tom. Então, ele tá me dizendo que tá em Sol maior. É, ele tá falando que tá em Sol maior. Não tem problema. Beleza. Eu vou até identificar qual é a relativa de Sol maior, mano. É exatamente isso. É Mi menor. Então, esse som também está em Mi menor, tá ligado? O que eu vou fazer agora? Eu vou no Pattern 1. Eu vou adicionar o Hero 8, tá ligado? Vou adicionar o Hero 8. Vou adicionar o Spins. Spins. Esse, eu vou setar ele aqui. E aí eu vou usar só as grids do... Hum... É. É essa nota aqui, ó. E aí eu vou repetir só pra ilustrar pra você que é super possível você criar um Trap sampleado. E aí, pronto, mano. Você vai brincando, tá ligado? Eu até me empolguei aqui. Ó. Se liga. E aí tem como aumentar o BPM. Tem como fazer isso tudo, tá ligado? E aí você vai adicionar qualquer coisa em cima, tá ligado? Vou botar um piano só pra ilustrar mesmo, tá ligado? Mas dá pra você brincar com a melodia que você vai fazer em cima desse sample, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E aí você vai bater. E aí, bota um SC20 retrocola Qualquer outro plugin pra brincar Qualquer outro plugin pra brincar E assim funciona rapaziada Vocês gostaram dessa minha aula rápida de sample?